Olá! No vídeo de hoje nós vamos continuar a falar sobre hipertensão. E se você ainda não assistiu o outro vídeo sobre esse tema, eu recomendo. E para isso, nós vamos conversar com dois especialistas do Hospital Sírio-Libanês. Doutora Aline Ferrari, como tratar a pressão alta? Bom, a primeira coisa que a gente recomenda para todos os pacientes, independente do estágio da pressão alta, é a modificação do estilo de vida, que é fundamental em todos os estágios. Perder peso, ter um peso ideal para a sua altura, uma alimentação saudável, diminuir o consumo de sal, de bebida alcoólica, não fumar, fazer atividade física regular. Então, isso é um ponto fundamental para a gente ter um bom controle da pressão arterial em todos os estágios. E doutor Diogo Dalluz, o que falar desses quatro S's, que é o sono, o sedentarismo, o sal e o sobrepeso? Reduzindo o sal, reduzindo o peso, fazendo uma atividade física regular, que também a diretriz preconiza que seja mais que 150 minutos na semana, além de uma qualidade de sono adequada, o paciente dormir pelo menos seis horas por noite, é uma contribuição fundamental para a redução ou até a retirada de medicação no controle da hipertensão. Doutora Aline, como medir a pressão? E esses aparelhos caseiros, eles realmente funcionam? Como é que é? Os aparelhos caseiros funcionam sim. Na verdade, a gente tem alguns equipamentos que a gente prefere para essa medida, de preferência aquele aparelho de braço, o automático, calibrado, certificado pelo Inmetro, que é uma coisa importante, não comprar qualquer aparelho sem certificação. E uma coisa que é importante a gente sempre verificar é a circunferência do braço, para ver se o manguito é adequado para o tamanho do braço. Esse é um dos erros mais comuns que a gente comete na hora de medir a pressão. É bem importante não estar com a bexiga cheia na hora de medir a pressão, estar com os pés apoiados no chão, não estar com o braço cruzado ou perna cruzada, não ter ingerido bebidas muito estimulantes logo antes de medir a pressão, nem ter feito atividade física mais extenuante ou exercício físico uma hora antes. Então, sempre medir a pressão com o manguito no braço, com o manguito na altura do coração, com o braço apoiado na mesa. Então, essa é a maneira mais adequada da gente fazer isso em casa. E, doutor Diogo, existe um melhor horário para ferir a pressão? E qual o valor da pressão que eu preciso me preocupar e correr para o pronto-socorro? Existem duas situações que eu acho. Não existe um valor isolado que justifique a ida ao pronto-socorro, porque a nossa pressão ao longo do dia, em alguns momentos, quando a gente faz atividade física, ela sobe, e sobe substancialmente. Num teste ergométrico, num esforço máximo, ela chega a 18, a 20, e isso não é uma emergência. Então, eu quero que as pessoas também não fiquem, ah, minha pressão está a 18, eu preciso ir ao pronto-socorro. Não existe um valor, mas é considerável um hipertenso grau 3, que a gente diz que é quando a sistólica está acima de 180 e a diastólica acima de 110 milímetros de mercúrio, e que ele não permaneça nesses níveis por muito tempo. Então, se ele apresentar algum sintoma de cansaço, de falta de ar, de dor no peito, de alteração neurológica, que possa indicar uma emergência hipertensiva, ele tem que ir prontamente ao pronto-socorro. E, doutora Lini, existe alguma relação entre saúde mental e hipertensão? E esses transtornos mentais podem afetar a hipertensão? A gente já tem alguns estudos observacionais que mostram que existe, sim, uma relação entre transtornos mentais e hipertensão. E está tudo muito interligado, no sentido que o controle do estresse também auxilia no controle da pressão arterial. Então, pacientes que têm transtorno de ansiedade ou outros transtornos que estão relacionados também com o aumento do estresse, isso a gente sabe que tem um impacto no controle da pressão. Além disso, pessoas que têm transtornos de humor ou doenças mentais, também têm uma maior dificuldade em seguir o tratamento não farmacológico, né? Ter um estilo de vida adequado, manter a atividade física regular, alimentação saudável. Então, a gente tem que pensar em tudo interligado. Uma pessoa que tem uma boa saúde mental, um nível de estresse controlado, não tão ansiosa, ela consegue manter o tratamento de forma mais adequada também. Então, a aderência ao tratamento melhora nesses casos. Então, é tudo no conjunto, acaba funcionando melhor. Bom, eu gostaria de agradecer a doutora Aline Ferrari e o doutor Diogo da Luz pela presença e pelos esclarecimentos. É muito bom a gente escutar especialistas no assunto para tirar as nossas dúvidas, né? E se você gostou desse vídeo, curta, comenta e compartilhe. E para tirar suas dúvidas sobre saúde, se inscreva no canal do Hospital Sírio-Libanês. Até já!